Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, vídeo de hoje da nova roleta que chegou, a roleta Mix aqui E cara, tô na minha conta, tô com 100 mil zp aqui e vou tá testando ela Hoje o vídeo vai ser sem webcam, pra vocês conseguirem ter 100% de visão aqui da roleta, tá? E cara, confesso pra vocês que essa roleta aqui, irmão, eu não sei se tenho sorte igual as outras não, tá ligado? Então, só daqui eu já vou distribuir mais números aqui, vai ser tudo de uma vez rapaziada Hoje, se você for fofoca, vai ser tudo mesmo nessa porra, não quero saber de nada, mané Então, bom, 175 rodadas E o objetivo total aqui mesmo, de verdade rapaziada, pra mim, é a coach, tá ligado? Se vir qualquer outra coisa que veio, mas o motivo principal que eu quero é a coach Ter mais valinha na pistola, né? Tá ligado? Conta como vocês podem ver, só tem coach, então não tem que ser feito Vambora! Vou abrir, eu acho que tudo de 10 em 10 Ou senão aqui eu vou começar, tipo, abrir 10 Aí eu abro uma, porque como veio 175, veio um número quebrado Então vou abrir 5 vezes dessa maneira aqui É, esses pontos de troca, é, os pontos que você acumula Pra tá trocando arma no final, caso tu não pegue merda nenhuma Que provavelmente vai ser meu caso, né? Opa! Já veio uma QBZ, coisa linda Passa a ser que eu esteja enganado, mas eu acho que eu não tenho QBZ Ou qualquer tipo de variante dela Mas enfim, vambora! Já ganhou uma arma, então vou clicar aceitar Falta só mais um ali Eu já troco de servidor Por quê? Porque eu já rodei duas vezes ali, eu não venho neirem, né? Então vamos lá Vou abrir mais uma aqui sozinha E agora o restante vai ser tudo 10 Vem alguma coisa, pelo amor de Jesus, Meryl and Joseph Porque, cara, eu não sei se abrir pulando, se abrir normal, assim Tem diferença ou não Porque vocês estão ligados que, tipo assim, eu domino mais na roleta X, cara Essa roleta mix aqui, tipo, é novidade pra mim Porque, se eu não me engano, eu acho que é a primeira vez que vem no nosso crosshair Que eu, particularmente, não lembro desse modelo aqui de roleta Tá? Então, vamos lá Falta mais 80 Eu já tô tremendo Porque... Opa! Eita, Calica! Ai, Caliquinha! Vem com o pai, Caliquinha! Fala dele, malandro! É aquilo, mané! Ganhou uma arma, o que nós faz? A gente já troca de servidor Vamos lá pra operações Sem muita fofoca Sem muita alada Caralho, mané! Quebrei o jogo, mané! Quebrei o jogo Bom, rapaziada Toda vez que acontece isso aqui comigo Eu tenho que fechar e abrir o jogo Não sei se com vocês acontecem Mas comigo acontece que direto é chato pra caramba Então, daqui a pouco eu volto Rapaziada, já logamos aqui de volta no jogo E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, mané Lembra? Eu botei ZP ruim, mané Na Portal dos Créditos Se você não conhece o Portal dos Créditos É o maior site de revenda de ZP do Crossfire E lá você encontra o ZP mais barato do mundo, meu nobre Se você utilizar meu cupom também Você dá uma fortalecida aqui no canal Porque olha, eu vou precisar, mané Porque foi 100k de ZP aqui pra tá fazendo um vídeo pra vocês, certo? Então, mané Se Deus quiser vai abençoar Vai vir mais uma arminha God aqui Mas vai sair com uma coachzinha bolada demais Ô meu Deus Será que a sorte acabou? Só foi eu cair do jogo, né? Só foi cair do jogo Meu Deus, só vou deixar abrindo lento, mané Pelo menos assim dá tempo de eu dar uma respirada, tá ligado? Mas bom, acho que tá vindo bastante ponto de troca Na minha cabeça, né? Pelo amor de Deus Vem mais alguma coisa nesses últimos giros Cara, eu já vou até conferir aqui quantos giros faltam Porque eu vou ficar maluco Falta só mais um, mané Só falta um Tô pensando em abrir de um em um, hein Fazer esse suspensezinho todo Vou vir no servidor de pobre, hein Vamos lá, vou abrir de um em um agora, mané Fé Vai vir alguma coisa aqui, ó De um em um vai vir alguma coisa, mané Só na maciotazinha, só de boinha assim, ó Vem, vem Ó, entenderam? Entenderam? Pegaram? Ai, Calica Vem com nós, filho De roleta não entende Enfim, mané Vamos lá Tenho 643 pontinhos de troca, rapaziada Lembrando, né? Que eu ganhei duas QBZ Já vou dar uma verificada aqui no meu baú Já vou digitar aqui Que bizarro Não tenho nenhuma QBZ Provavelmente eu vou ficar com uma ali Porque, né? Eu não tenho QBZ Enfim Então, que eu vou usar também, né? Mas, bom Tá aí Ganhou uma M4 e duas QBZ Porém, se eu desmontar, por exemplo, as duas QBZ Eu vou ficar com mais 80 Então, aqui já é matemática básica, né, mané? 443 Mais 80 É igual a 723 Ou seja O meu foco aqui É a Colt Eu pegaria a Colt E ficaria com 123 pontos ainda Então, eu teria que gastar mais EP ainda Pra tentar tirar algum bagulho desse daqui Então, na minha cabeça Não faz sentido Eu querer desmontar as minhas armas Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só pegar uma Colt Certo? Show de bola Ficou 43 pontos Aí você vai falar Pãozinho Desmonta, pãozinho E, mano O que que eu vou fazer? Como eu sei que o Crossfire Ele, pelo menos uma vez ao ano Ele traz aquele evento De trocas de arma Onde você pode tirar as armas repetidas do seu baú Pra tá pegando uma outra Eu vou transferir essas duas QBZ pro meu baú E aguardar esse evento chegar Certo? Ou seja, isso daqui é investimento a longo prazo Certo? Então, ou seja Já pegamos uma M4 Já pegamos uma Colt E agora vai vir uma brincadeira maneira Que é o que? Meu desejo, mané Pra você que não sabe como funciona o meu desejo Você pode selecionar uma arma de cada fileira Entendeu? E você pode ir usando esse ticketzinho Que tá aqui em cima Aqui embaixo Porém, ele funciona de segunda forma Ele pode variar entre 1, 2, 3, 5 ou 10 Se eu não estiver errado Então, por exemplo Eu tenho 185 Se eu for clicando aqui Posso ser que não termine em 175 Posso ser que termine em 200 Posso ser que termine em 300 Dependendo da minha sorte Então, ou seja O foco aqui é mais uma Colt Então vou selecionar a Colt Vou deixar o machado Vou tentar encher a barrinha aqui Da maneira mais rápida possível E olha só, rapaziada Tô terminando aqui Olha, olha, olha O que que eu falei pra vocês Ainda sobrou 73 No desejo, cara Vou dar mais um cliquinho E olha só Mais uma Colt pra conta, mané Então, ou seja Já consegui uma M4 Duas Colts E duas QBZ aí na minha conta Com uns 100k de ZP Que eu acho que eu gastei Se eu não estiver enganado Então, o que que eu poderia tentar fazer aqui? Poderia tentar jogar mais baixo E tentar tirar o machado Ou a USP Porém, USP eu não utilizo, cara Eu acho que eu não utilizo uma USP Sei lá, desde 2019, 2020 Não faço ideia Eu ainda assim poderia tentar, sim Encher essa barrinha aqui da Colt Porém, eu acho que seria um tiro no pé Porque se eu não estiver errado Eu comecei com 175 aqui Terminei com 72 Ou seja, foi 100 giros aqui que eu dei Consegui essa daqui Então, possa ser que eu não complete Pra pegar outra Colt Então, eu vou tentar a sorte aqui no machado agora Bom, rapaziada Infelizmente, não conseguimos Ficou faltando um pouquinho aqui pro machado É igual eu falei Ou seja, eu ia tentar a sorte, né? Então, foi muito mais fácil Tentar no machado Do que aqui na Colt E, cara, vamos lá pro baú agora Já transferi essa daqui tão bem Saímos aqui de M4 E duas Coltzinhas E, cara, vou falar pra vocês Acho que valeu a pena Porque se eu for parar pra pensar Foi 100k de ZP Eu saí com duas pistolas VIP Uma M4 VIP E mais dois mercados negros Tá ligado? Acredito que sim Tá valendo a pena a roleta aí Se você não tiver uma conta Então, por exemplo, que tenha M4 Que tenha uma Colt, etc Porque querendo ou não, cara São pistolas VIP Então, assim que eu equipo Ela já dá uma menção a mais pra pistolas Você também tem a opção aqui De subir o nível delas, né? Pra tá upando ela Ué, como assim? Essa arma não pode sair pra mim Mas não entendi agora Meu Deus Calma Bugou a minha pistola, meu Deus Isso Aê, desbugou Enfim Você tem aqui a opção de aumentar os atributos E aqui vai desbloquear o quê? O famoso lendário multi-kill, mano Aí você pode tá selecionando aqui Os atributozinhos de multi-kill Então, é isso, família O videozão foi esse Só roletando mesmo na maciota pra vocês, certo? Mostrando se vale a pena, se não vale Quantos EP gasto E aquilo, cara Pode ser muita sorte Porque querendo ou não, no M4 Eu peguei roletando Não foi troca, não foi nada Acho que é isso Não esquece de usar meu cupom Lá no portal dos créditos Pra você ajudar aqui o canal Fazer eu recuperar esse 100k de zp Porque vai me fazer falta Pelo amor de Deus E é isso, tropa Tamo junto Valeu, falou aí Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma